Estamos de volta aqui na entrevista com o Anderson da Casa dos Doces e aí a gente falando um pouco desses doces, dessas tortas, dos salgados, das novidades, das interações que são feitas dentro da Casa dos Doces com nós, conosco, nós clientes e aí a gente sabe o quanto isso é importante e gratifica também para a gente enquanto cliente, não só para os colaboradores que ingressaram desde o momento inicial, os que vieram mais recente, mas o quanto cada um tem o seu papel fundamental na história da Casa dos Doces. Uma história que começa com os teus pais, uma história de lutas, de conquistas, de sonhos, de desafios, de noites acordadas, enfim, planejando, você falando um pouco da tua mãe idealizadora e é quem mergulha nessa parte, nesse mundo, nesse universo dos doces e salgados. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, Anderson, como foi se mergulhar nesse universo? Olha, há 20 anos atrás não tinha nada, eu acho que nem sonhavam ter sete lojas há 20 anos depois. Começou com o meu pai sendo caixa e sendo entregador e minha mãe fazia os produtos acontecerem, fazia a magia dela lá e botava lá na frente e vendia. Então era só eles dois ali na frente e faziam acontecer, né? O que é que aconteceu? Os produtos eram tão bons na época que aí começou o Zuzuzum no bairro. Começou ele tão bom na época, mas permanece melhor ainda. A qualidade só evolui. Evolui, a reta tá subindo. Isso, aí... Teve o Zuzuzum no bairro, começou a vir gente de outros bairros pegar, encomenda, foi aumentando. Esse é famoso, né? Boca a boca. Você gosta do produto e diz, olha ali tem um produto espetacular. E as pessoas vão. E aí a gente começou a contratar colaboradores pra agregar equipe. Essa pessoa que tá há 20 anos começou nessa época. E aí foi se tornando, a gente foi pra um lugar melhor. Na avenida, na Estrada Real, que até hoje a gente tá lá. Foi lá onde tudo começou, Anderson? Não, foi numa rua pertinho. Foi uma rua mais entrando, né? Uma rua que não era na avenida. E aí com esse boca a boca que foi aumentando aí as vendas, a gente via uma possibilidade de crescimento, a gente foi pra avenida pra ser mais visível. Isso é importante, né? Muitas vezes a gente começa num determinado local mais escondido. E quando a gente percebe que o procedimento, né? O processo vai alavancar o empreendedorismo, né? Nesse momento vai decolar. É importante a gente ter um pouco mais de visibilidade, buscar áreas mais visíveis, né? Como o caso da avenida. Isso. Aí a gente foi pra avenida, que até hoje a gente tá lá. E aí, por ideia deles, a gente começou a expandir a unidade. A primeira expansão foi pra Piedade. Sim. A distância é isso, lá de 20 quilômetros mais ou menos, né? 20, 20, 100 quilômetros. E aí, por conta dessa logística, a gente era muito pequeno, poucos funcionários. Pra atender, né? Pra atender, ficou muito complicado. Imagina. E a gente resolveu fechar essa unidade pra... Porque a gente tava perdendo a marca, né? Não tava conseguindo atingir aqueles clientes. Imagina. E aí, a gente começou, até hoje, perguntam se vai colocar lá em Piedade de novo. A gente, inclusive, fez uma enquete, um dia desse, onde é que... qual bairro que você gostaria que tivesse mais... Tivesse na Casa dos Doces. Na Casa dos Doces. E aí, Olinda, pediram, pediram piedade, pediram muito, e entre outras regiões. A gente sabe, né? Piedade volta, né? Lógico. A missão da gente é expandir mesmo na região metropolitana, né? Ser reconhecido na região metropolitana de Recife. Então, naquele momento, não era viável pra gente, questão processual, né? De processos. E aí, a gente fechou e abriu um Anupina, na Rua Amazonas. Também era numa ruazinha, mas a gente viu que tinha... Dava certo, né? Exato. E como deu. Essa tem essa visão, né? De local. E como deu. E daí, a gente passou pra uma outra loja, lá perto da pracinha de Boa Viagem. É de esquina com a pracinha de Boa Viagem. Sim, sim. Já estive lá. Foi. Tem uma irmã que mora ali, pertinho, em Boa Viagem. Pronto. Essa é bem legal. Muita gente visita. Muita gente conhece a Casa dos Doces por conta dela. Sim. Um fluxo muito bom. E daí, a gente foi sair em 2012. Aí, em 2014, a gente foi pra Madalena, a Real da Torre, na Madalena. A gente começou a aumentar o leque de produtos também. Internamente, a gente começou a crescer com o acompanhamento de consultorias. E Madalena, depois foi pro Rosarinho, na Rua Reguira Costa. Aumentando o número de pessoas, na casa, no número de atendentes. E depois foi pra... Já tá em cinco, né? Um, dois, três, quatro, cinco, isso. Aí foi pra Ilha do Leite, onde a gente tem um leque maior de produtos, que a gente vende crepes, saladas, omeletes. Sim. Que é delicioso lá. Vi lá no Instagram. Não provei ainda, mas eu vi. Que é top. Top de primeira. Tentador, gente. Só em olhar. Começa a salivar. Desejo pegar um crepezinho mais. É, um crepezinho lá de frango com bacon. Delicioso. Camarão. E depois, por último, a gente botou na Praça de Casa Forte. Em frente à Praça de Casa Forte. Sim, sim. A gente colocou uma. E passou até por uma reforma, né? Eu passei e não tinha visto disso que foi que houve. De repente eu vi, estão dando uma nova roupagem, cuidando do jardim, né? Gostei. Tá muito linda, tá muito linda. A gente botou uma vidraçaria ao redor. Bacana, o jardinzinho ali ficou muito joia. Exato, exato. Gostei. Mas ficou bem legal. Mas a gente tá aí com sete lojas, 2020. E se Deus quiser, a gente vai crescendo cada vez mais. Quando as pessoas fazem esse pedido das suas encomendas, né? Encomenda ali pelo site e vocês entregam. Normalmente, quanto tempo de entrega vocês levam pra chegar o produto na casa do cliente? Então, a partir do momento que ele faz o pedido, são 24 horas a mínima de antecedência que ele tem que fazer. Se você quer o pedido na quarta-feira, você tem que pedir no mínimo na terça-feira. Mas você pode pedir anos antes. Já fica agendado e vocês entregam. Já fica agendado, reservado e a gente vai entregar. No mesmo dia, se a pessoa quiser, vocês também entregam? Entrega também. Entrega. Mas dependendo do produto, a gente não entrega por conta do... Pra poder confeccionar, né? Exatamente. Pra vocês montarem todo aquele produto pra entregar com qualidade, né? A casa dos doces tem. E a gente tem vários pontos pra fazer essa encomenda. Porque pode ser através do site, através do WhatsApp, através do Instagram também, que o pessoal também faz muita encomenda lá. E aí vocês podem entregar, de preferência, que façam esse pré-agendamento, né? Mas dependendo do pedido do dia, vocês podem atender. Ou até entregar no outro dia, no dia seguinte. E aí vocês, né? Nesse leque de doces, salgados, de tortas, sempre tem alguns docinhos específicos, né? Algumas criações, né? Como foi que surgiu essa ideia desse tri-casado? Que me parece que é o napolitano, né? Como foi que surgiu essa ideia desse docinho? É o docinho napolitano, né? A gente, na verdade, é toda criação da minha mãe, né? Mas ele se chama tri-casado napolitano. Napolitano. Era do docinho napolitano. Todo mundo conhece por napolitano. Que é uma delícia, né? Não sei se você provou. Sim, sim, esse eu já provei. Se suspeita em falar. Ela sempre tá ali, eu vou criar um negócio e vai lá dentro, pega uns experimentos lá, joga aí umas químicas dentro. Mistura e sai aquela... Daqui a pouco sai, exatamente, sai aquela fumaça lá de magia. E daqui a pouco ela chega na gente, ó, prova aqui, que essa aqui vai bombar. Aí a gente come, tá? A gente aprova, como sempre, né? E quem são os provadores oficiais? A gente mesmo, a diretoria. Mas a gente também coloca pros clientes. Passa primeiro pra vocês, né? Que vocês fazem pra aquele controle de qualidade, de sabores, harmonização. Se o cliente tiver sorte também, na hora, a gente também coloca pro cliente provar, né? Na frente de loja mesmo, ó, tá aqui um novo produto que a gente vai começar a fornecer. Eu quero saber o que você acha. E como teve muitas tortas também, assim, a gente teve uma torta, eu não vou lembrar qual foi, que ela vai na mesa mesmo do cliente, ó. Normalmente ela faz, né? Ela elabora esse produto e sai, né? Pra as pessoas degustarem. Isso. Começando pela diretoria e, consequentemente, os clientes estão em loja. Isso. A gente aprova e depois já vê a repercussão entre os clientes. Isso aí dá toda uma ressignificação, né? Isso. Pra o produto, pra expansão dele. Total. E já houve algum produto que vocês degustaram e precisava ser elaborado melhor ou acrescentado alguma coisa ou retirado, uma essência ficou mais intensa, enfim, uma cobertura muito... Enfim. Ela é muito perfeccionista. Essa aí é toda parte de produção, então eu remeto muito a ela. Desde que você começou a entrevista, até no momento que a gente estava aqui conversando, Altos elogios a essa mãe, mas tudo bem. Bom, ela é muito perfeccionista na parte de produção. Dá pra ver aí no produto final de vocês. Sim, sim. Então, ela sempre tá querendo ajeitar uma coisinha. A coxinha, pra mim, é perfeita. Eu amo a coxinha da gente. Eu não tô falando da boca pra fora aqui. Sim, sim, sim. Mas ela sempre tá alterando uma receitinha pra ficar num ponto perfeito. Perfeição. É. Sempre tá alterando. Ela sempre busca dar esse toque, né? Exato. Vai em busca de alguns itens novos no mercado. Vai lá, tenta fazer alguma coisa nova. Quer saber saborizar ou criar uma receita pra inovar. Às vezes ela traz pra casa só pra gente provar. É fantástico isso, né? E como é que você tem feito pra manter o peso, né? Nesse processo de degustação, a família ali, né? Fazendo esse processo, manter peso. Como é que isso funciona? Olha, casa de... Como é? Casa de Ferreira, espita de pau, né? Exato. Então, lá em casa, se for, não tem doce nenhum. A gente trabalha com doce. É o dia todo com doces. A gente prova a hora. A gente vê um docinho que tá um pouquinho defeituoso. A gente pega e prova. Então, a gente não sente falta de doce nenhum. Mas a gente tenta fazer uma dieta em casa. Todo mundo, né? Inclusive, na pandemia, meu pai perdeu 20 quilos. O quê? Meu pai tava com sobrepeso. Diminuiu 20 quilos da dieta dele. E todo mundo tenta fazer uma dieta em casa. Então, a gente tenta ter uma alimentação saudável em casa. Em contrabalança, minha mãe adora cozinhar muitas coisas de sobremesa. Minhas habilidades, né? Isso. Na pandemia, no lockdown que teve aqui em Recife, ela só fazia sobremesa. Eu comia tudinho. Eu aumentei demais. Quer dizer, seu pai foi perdendo e você foi adquirindo, né? Ele foi perdendo e eu fui achando. E aí, eu só fiz comer nessa pandemia, nesse lockdown. Mas é isso que acontece. Mas mesmo mantendo essa alimentação saudável que vocês adotam enquanto família, apesar de estar ali no dia a dia, na casa dos doces, acompanhando essa confecção de todo esse produto, elaboração de todas essas experiências de produtos novos, fazendo a mesma ingestão. Mas vocês também não deixam de saborizar esse doce, não deixam de saborizar essa torta, mantendo esse equilíbrio. Mas é possível, sim, a gente comer uma fatia de uma torta, comer um salgado, comer um doce, mantendo o equilíbrio. Exato, exato. Porque tem pessoas que dizem, né? Não vou comer uma torta, não vou comer um salgado, eu vou engordar. A pandemia contribuiu. Mas é possível. É, até para a saúde mental também. Eu acho que contribui também, né? Você falou logo no início aí da felicidade que traz um docinho, um brigadeiro. Exato. Então, a gente não está fazendo para prejudicar a saúde da população. A gente está fazendo aí para reunir as pessoas, ter uma, vamos dizer assim, uma social com essas pessoas, com menos produto de qualidade. Então, a gente está fazendo para prejudicar, a gente está fazendo para melhorar a população, né? O pessoal está muito vidrado também com o celular no seu bolinho. E a gente quer que isso termine, né? E o quanto à Casa dos Doces, né? Tem entrado nas famílias, tem entrado nas instituições, tem entrado em vários locais. Desde uma recepção entre amigos, a um aniversário, a um café da manhã que quer se fazer diferente, que vocês também proporcionam, né? E existem itens que vocês fornecem para café da manhã. Então, o quanto isso agrega, às vezes, um café da manhã na empresa, né? Um assustado na empresa, uma comemoração de uma data importante. Enfim, tudo isso vai somando coffee breaks, né? Vocês também trabalham com essas possibilidades de estar entrando nesses universos dos clientes. Coffee break a gente não trabalha, não. Não trabalha com coffee break. Não, não trabalha. Mas, assim, o cliente pode chegar, fazer a solicitação, montar seu kit de salgados, de doces, de tortas e levar para o seu local. Sim, sim. Não que vocês peguem o produto, a encomenda como um todo, né? Para montar aquele momento do evento. O que acontece muito na empresa da gente é encomendas para aniversariante do mês. Sim. Muitas empresas, inclusive a gente tem alguns contratos com algumas empresas que a gente fornece os produtos para aniversariante do mês. Eu acho que é bem legal isso aí, né? Todas as empresas fazem aniversário de uma pessoa na equipe e se juntam, fazem um aniversário só e fica bem legal com os produtos da gente. E como é que ficou, Andressa, essa questão da pandemia e essa retomada da Casa dos Doces? Bom, na pandemia, a gente, não posso dizer que foi um, teve um lado positivo nisso aí. Não posso dizer que foi bom ter vindo a pandemia. Mas o lado positivo foi o profissionalismo que a gente evoluiu dentro da empresa. A gente enxergou coisas que a gente deveria ter feito antes. Como deu uma parada... Deu para dar uma organizada melhor, né? Uma organizada, exatamente. Por exemplo, reuniões de resultado que a gente tinha uma vez por mês. A gente passou a ter semanal. Então isso aí dava uma clareza muito grande para a gente saber se a gente estava indo bem ou estava indo mal naquele mês. Então a gente passou a ser semanal. Reuniões com contabilidade, entre outras coisas, internamento que a gente melhorou bastante. E aí nesse processo de retomada, eu acredito que quem sentiu mais fomos nós, clientes, né? Porque ela sentiu o saborzinho. Acho que a nossa vida ficou nessa pandemia um pouco mais amarga, né? Porque não tinha os docinhos da Casa dos Doces para adoçar a nossa vida. Mas a retomada, eu vibrei. Até que enfim, reabriu. E vocês reabriram com o horário reduzido. Quando eu pensava, acostumada com o horário, quando eu vi a porta fechada. Eu não acredito que já estão fechados. Mas tudo em função desse bem-estar, dessa retomada. E aí vocês retomaram com todo o protocolo de higienização. Eu já percebo, a gente quando entra, a gente já visualiza o álcool em gel na porta, o distanciamento. Todo um cuidado que os colaboradores têm tido. Não só a frente de loja, mas como o pessoal da produção também. Tem todo um processo para entrar na produção. Eu falo assim frente de loja porque é por onde a gente tem mais acesso, né? E acredito que vocês estão tendo também todo um protocolo de cuidados de acordo com o que a vigilância solicita. E aí eu gostaria de agradecer a você por você ter cedido essa entrevista para o programa Mulheres. Mas o nosso tempo já vai terminando. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as nossas telespectadoras. Bom, Valesca, muito obrigado aí pelo convite, tá? Pessoal, siga a gente no Instagram, né? Arroba Casa dos Doces. A gente está lá com várias promoções, com várias novidades. E vamos passar por isso tudo, se Deus quiser, ilesos. Não só na parte profissional, mas na parte pessoal. Todo mundo consciente que está fazendo. Então é isso. Muita saúde para todos. Obrigada. E para que vocês acompanhem-nos através do blog www.revistagoodpe.com.br Instagram, GoodPE TV Youtube, GoodPE Comunicação Facebook, Revista GoodPE Twitter, Revista GoodPE LinkedIn, Pedro Vidal Tenham todas uma boa semana e voltamos a nos encontrar no próximo programa Mulheres. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.